Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com o exercício de revisão para os vestibulares 2022. Vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica 2022. Conforme publicações nos jornais, as questões mais cabeluda do ITA, que é o vestibular mais difícil do Brasil, na prova de matemática, foram apontadas pelos especialistas como as questões mais difíceis, as questões 41, 47, 48 e 51. Nós vamos resolver hoje a questão número 43, que é um sistema que inclui discussão de soluções de um sistema linear, com três equações e três variáveis. Questão bem interessante e trabalhosa. Questão 43, ITA, São Paulo, primeira fase, 2022. Seja M pertencente a R. Considere os sistemas lineares. Então nós temos aqui dois sistemas, S1 e S2, sistemas com três variáveis e três equações. A discussão vai ser em função desse M pertencente a R. Se nós observarmos as alternativas, nós observamos que a pergunta é verificar em que condições de M esses dois sistemas lineares serão equivalentes, ou seja, a solução serem iguais. Então nós vamos fazer a discussão utilizando o determinante principal de S1 e de S2. Então, óculos do determinante principal dos sistemas S1 e S2. Vamos primeiramente verificar em que condições de M esse primeiro sistema S1 será possível e determinado, ou seja, tem solução. Então, nós temos aqui os coeficientes de X, Y e Z na ordem 4, menos 1 e 0. Na primeira equação. Na equação 2, menos 16, M² e 1. Na equação 3, 12, menos 3 e 1. Esse determinante aqui deve ser diferente de zero. Vamos, como nós temos um determinante de ordem 3, nós vamos utilizar a regra de Cramer. Então, para que esse primeiro sistema S1 seja possível e determinado, o determinante principal tem que ser diferente de zero. Então, vamos repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Efetuando os cálculos, isso aqui é diferente de zero. Multiplicando os elementos que estão paralelos à diagonal principal. E a diagonal principal nós temos 4 vezes M² vezes menos 3. Nós temos aqui 4M² vezes 1. 4M². Menos 1, 1 e 12. Dá menos 12. 0 vezes menos 16 e vezes menos 3. Dá zero. Então, nós não vamos nem colocar. Paralelos à diagonal secundária. 12, M² e 0. Dá zero. Menos 3 vezes 1, vezes 4. Dá menos 12. Coloca aqui, mais 12. 1 vezes menos 16, vezes menos 1. Dá mais 16. Portanto, menos 16. Diferente de zero. Então, nós temos aqui uma desigualdade do segundo grau. Menos 12 com mais 12. Cancela. Como nós temos aqui múltiplo de 4. Vou dividir essa desigualdade por 4. Então, nós temos M² menos 4. Deve ser diferente de zero. Deve ser diferente de zero. Logo, nós concluímos. Para que esse primeiro sistema seja possível e determinado, M deve ser diferente de 2 e M diferente de menos 2. Então, sistema S1 é possível e determinado se M for diferente de 2 e M diferente de menos 2. O determinante do sistema 2, colocando aqui em ordem, a primeira linha é 10, 0 e 1. Então, a segunda linha é 10, menos 5, 5. Terceira linha é 0, 5M, 14 menos 5M. Esse determinante aqui deve ser diferente de zero para que o sistema S2 seja possível e determinado. Vamos repetir a primeira coluna, a segunda coluna, efetuar os cálculos. Então, nós temos aqui 10 vezes menos 5, vezes 14 menos 5M. Já multiplicando isso aqui, nós temos aqui menos 700 mais 250. 250, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui também dá 0, aqui dá 0, ou melhor, aqui dá 5M vezes 5, vezes 10, dá mais 250. Coloca menos 250. E aqui vai dar 0. Efetuando isso aqui, esse 250M com menos 250M dá 0. Então, nós concluímos que o determinante principal de S2 é menos 700, diferente de zero. Então, independentemente de M, o determinante principal é menos 700. Logo, esse sistema S2, ele é possível e determinado para qualquer valor de M. Agora, nós vamos continuar. Como o primeiro sistema, o sistema 2, ele é em solução, vamos resolver o sistema S2. O sistema S2 é esse sistema aqui, 10 mais Z, igual a M², mais M menos 1. Segunda equação, menos 5, mais 5Z, igual a 14. A terceira equação, 5MY mais 14, que multiplica 14 menos 5MZ, que é igual a 14M² menos 16. Vamos resolver da seguinte forma. Vamos pegar essa equação 2, multiplicar por M. Então, nós temos o seguinte. Menos 5MY mais 5MZ mais 14M. A terceira equação, vamos manter alterada. Vamos pegar essas duas equações aqui, somar os elementos membro a membro. Então, nós temos menos 5M com mais 5M, dá zero. 5MZ menos 5MZ, também dá zero. Então, nós temos aqui 14Z igual a 14M² mais 14M, menos 56. Vamos dividir essa equação aqui por 14. Então, vai dar Z mais M² mais M, menos 4. Então, nós temos aqui o valor de Z da equação 2 em função de M. Vamos pegar esse valor de Z, substituir nessa equação aqui, 10X mais Z igual a M² mais M menos 1. Então, onde tem Z, vou colocar esse valor aqui. Então, nós temos aqui 10X mais M² mais M menos 4, que é igual a M² mais M menos 1. Esse M² com esse M², eles vão se anular. Então, nós temos aqui 10X menos 4, igual a menos 1. Já passando menos 4 para o segundo membro, eu tenho 10X é igual a menos 1 mais 4. Logo, X é igual a 3 quartos. Portanto, X não depende de M. Vamos pegar esse valor aqui, substituir nessa equação aqui. Na equação 2, menos 5Y mais 5Z igual a 14. Então, nós temos aqui menos 5Y mais 5 que multiplica Z. 5 que multiplica M² mais M menos 4, isso igual a 14. Distribuindo aqui esse 5, vai ficar menos 5Y mais 5M² mais 5M menos 20 igual a 14. Como Y, o coeficiente de Y negativo, vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Então, nós temos aqui 5Y menos 5M² menos 5M mais 20 igual a menos 14. Vamos deixar o 5Y no primeiro membro. Nós temos 5Y é igual a 5M² mais 5M menos 20 igual a 14. Logo, essas duas parcelas são semelhantes, eu posso somar. Então, 5Y será igual a 5M² mais 5M menos 34. Logo, Y é 5M² mais 5M menos 34 dividido por 5. Então, nós temos aqui os três valores do sistema S2. X, 3 décimos. Z, M² mais 4 mais M menos 4. Y, 5M² mais 5M menos 34 sobre 5. Então, essas são as soluções do sistema S2. Vamos pegar esses valores aqui e substituir nas equações de S1. As equações de S1 são essas aqui. Vamos pegar esses valores do sistema 2 e substituir na equação 1, que tem coeficientes mais fáceis. Então, nós temos 4 vezes o X, 4 vezes 3 décimos, menos o Y, parênteses, menos o valor do Y. Isso aqui é igual a 2. Como nós temos aqui 4 vezes 3 dividido por 10, eu vou simplificar aqui. 2 dá 2 e aqui dá 5. Então, nós temos aqui 6 quintos. Nós temos aqui 6 quintos menos... Vou abrir os parênteses e manter o denominador 5. Então, fica menos 5M² sobre 5, menos 5M sobre 5, menos 34 sobre 5. Como aqui o denominador aqui é 5, eu já vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então, aqui vai ficar 10. Para os denominadores ficarem todos iguais. Então, como os denominadores são iguais a 5, na igualdade, eu posso cancelar os denominadores comuns. Fica uma equação com os coeficientes inteiros. Então, ficou assim. Transportando para cá. 6 menos 5M², menos 5M, mais 34, menos 10, igual a zero. Vamos melhorar essa equaçãozinha. Então, nós temos aqui menos 5M², menos 5M, 6, mais 34, menos 10, dá mais 30. Esta equação do segundo grau, ela é divisível por menos 5. Todos os coeficientes. Então, vamos dividir todos os coeficientes aqui por menos 5. E vai dar positivo. Então, vai dar M² mais M, menos 6, igual a zero. Equação do segundo grau completa. Eu vou resolver utilizando a forma de Bhaskara. O Δ aqui vai dar 1² é 1, menos 4, vezes 1, vezes menos 6, dá 24. Então, o Δ dá 25. A forma de Bhaskara, M, é igual a menos B, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25, dividido por 2, vezes 1. Então, nós temos dois valores para M. M, menos 1, mais 5, dividido por 2. esse valor do M, dá 2. Esse valor do M, menos 1, menos 5, dividido por 2. Então, nós temos dois valores de M, ou 2, ou menos 3. O exercício está pedindo quais são os valores de M para que sistema S1 e S2 sejam equivalentes. Observe que esse valor aqui, M, não satisfaz a condição do determinante principal do sistema que nós, do sistema S1, que diz que M tem que ser diferente de 2 e diferente de menos 2. Portanto, a única solução aqui para M é o valor menos 3. Exatamente a alternativa letra C. Observe. Existe exatamente um M menor que 0 para que S1 seja equivalente a S2. Ou seja, para que as soluções sejam comuns. Logo, a resposta correta é a alternativa letra C. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades. Gostou? Dá um like. Nas próximas videoaulas nós vamos resolver as demais questões consideradas como cabeludas pelos especialistas de matemática. Espero que tenham gostado e até as próximas.